Eu fiz teatro amador e ganhei prêmio e fui muito incentivado a fazer teatro profissional, mas não acreditava nisso. E um dia me chamaram para trabalhar na televisão, fui fazer uma pequena participação numa peça do Dostoiévski, Noites Brancas, com Humberta Zemel e Fábio Cardoso. Foi muito interessante, mas eu achei que não era a minha, eu não gostei. E tinha que ficar, eu era, sabe, tinha que ficar muito envolvido na televisão, era uma coisa que prendia muito, você não podia ter outras coisas para fazer e tal, e eu falei, não, não é a minha. Então foi uma única experiência, antes de eu me profissionalizar, bem antes, mas foi uma experiência em televisão, foi a primeira vez que eu fiz. Depois, um dia, me deu um estalo de procurar um produtor, que era o nosso colega Sérgio Cardoso, no teatro, porque ele tinha dito que se eu quisesse fazer teatro profissional, eu o procurasse. Então eu procurei de manhã, o encontrei de manhã e fiz, ele me convidou para fazer uma peça chamada o Soldado Tanaka, foi a minha estreia, um dia, foi em dezembro de 1959, faz muito tempo. E foi muito bom, porque eu fazia um oficial do exército japonês, era uma peça antimilitarista, e o meu personagem era um personagem muito difícil para mim, eu era muito jovem, e era um personagem muito forte, muito duro, um personagem rascante, metálico, uma coisa... Ele era presidente num tribunal, eu tinha vinte e poucos anos, tinha vinte e quatro anos, sei lá, e que julgava o Sérgio Cardoso. Uma grande responsabilidade, porque o Sérgio Cardoso era um ícone do teatro brasileiro, né? E eu estreei muito bem, e gostei muito de ter estreado nesse papel, porque era um japonês, eu usava maquiagem, e não tinha nada de galã esse meu personagem. E foi um grande sucesso para mim, foi uma estreia muito boa, muito feliz.